Comerciantes do centro de Goiânia sofrem com o descaso do poder público com a região. As obras inacabadas do BRT e a retirada da linha de ônibus são algumas das reclamações. Com as portas fechadas, já é uma realidade aqui em Goiânia. E olha, hoje nós estamos no centro da nossa capital, mais precisamente aqui na Avenida Goiás, para te mostrar outros tipos de problemas enfrentados aqui pelos comerciantes. Quem vai falar comigo é o Wilson Manzan, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial do centro de Goiânia. Wilson, além das portas fechadas pelo lockdown, nós temos muitos outros problemas, não é isso? Com certeza, Túlio. Nós temos uma reivindicação antiga junto à CINFRA para nos posicionar com relação às obras inacabadas do BRT. tubulações expostas, fiações expostas, não está mais passando a linha de ônibus aqui no Goiás. É uma reivindicação da SIC e queremos um posicionamento da CINFRA com relação ao termo dessas obras e também a possibilidade de passar aqui o ônibus na Avenida Goiás. Outra reivindicação nossa é com relação à fiscalização de moradores de rua por parte da SEMA, secretaria responsável do município. Nós percebemos um aumento, Túlio, do número de moradores de rua aqui no centro de Goiânia. E esses moradores, alguns abordam os poucos clientes que ainda passam aqui na Goiás, depois dessas obras inacabadas. Então, é uma reivindicação que nós temos também para uma política pública e eficiente para retirar desses moradores de rua aqui do centro de Goiânia. A situação no centro de Goiânia é tão crítica que os comerciantes começaram um abaixo-assinado para que os ônibus voltem a passar pela Avenida Goiás. E assim, os clientes voltariam a frequentar os comércios da região. Nós precisamos dos ônibus aqui. Depois que a gente tirou esses ônibus, nosso movimento acabou tudo. A gente não dá conta de pagar uma água a mais, uma luz, um aluguel. Então, o que é que nós estamos vivendo? Só ficar 13 horas por dia aqui em pé e sem vender nada, porque não passa um freguesa. Em resposta à nossa produção, o secretário de Infraestrutura, Luiz Bittencourt, disse a obra tem entraves burocráticos, perdão, a resolver e que compreende a angústia dos comerciantes da Avenida Goiás. E a secretaria está aí resolvendo esses gargalos. Ele disse ainda que o trecho 1, que vai do terminal Isidória até a Aparecida de Goiânia, será concluída no início de 2022. Já o trecho 2, terminal Recanto do Bosque até o terminal Isidória, será concluído ainda este ano. A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social enviou o ofício, mesmo documento com a resposta com os comerciantes do centro de Goiânia. Uma obra que todo mundo quer que termine logo, que mexeu com o trânsito e aí, como não acabou, tem dado dor de cabeça para muitos motoristas e também passageiros.